As pessoas nascem, crescem, vivem, morrem Quando a vida apresenta os caminhos, elas escolhem Muitos optam por viver uma vida assim pela metade Muitos vão embora sem sentir o gosto da liberdade, não? Já outros, não tem essa opção A estrada é quem toma a decisão Quem ouve o chamado da estrada também sonha em chegar lá Promessas de ir longe ela dá, mas cobra Cobra foco, empenho, garra Não deixa qualquer um passar por cima dela, não Para os seres da estrada é uma coisa fácil O caminho é feito de desafios, não só de asfalto Quem não entende de estrada é melhor ter cautela, viu? Antes de ousar percorrer as suas curvas É preciso se curvar diante dela Ter em mente que mais importante que o destino é a jornada Não existe faculdade que substitua o que se aprende na estrada O guerreiro que todo dia acorda para seguir o seu caminho Não está nessa batalha sozinho, não Tem ao seu lado uma parceira Uma marca com a mesma essência estradeira Juntos aprendemos uma lição essencial Esse destino é de quem faz por merecer Não tem GPS, não tem manual É a estrada que ensina a vencer